No vídeo de hoje galera, eu vou ensinar pra vocês como espelhar a tela do seu celular na TV de um jeito muito simples, fácil e prático o único jeito que eu encontrei pra conseguir espelhar a tela do meu celular na TV vou fazer pra vocês aqui um passo a passo como que eu fiz pra conseguir espelhar a tela do meu celular nessa Smart TV aqui da Samsung não importa a marca da sua TV você pode tentar também fazer esse procedimento que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo e eu só peço que se você conseguir galera, deixa um like aí no vídeo tá pra fortalecer o canal e se você for novo ou nova aqui no canal inscreva-se aí e ativa o sininho pra você receber todas as notificações que eu vou estar postando sempre vídeos com muitas novidades pra você aqui no canal o meu celular aqui que eu tô usando é um Samsung tô utilizando aqui um Samsung A20s bom, vou interromper aqui o espelhamento tá olha aí, sumiu da TV e eu vou mostrar o que você deve fazer o passo a passo pra você espelhar o seu celular na TV e o primeiro passo galera, que você deve fazer é na sua Smart TV ah lá pessoal, lembrando que é importante que pra esse procedimento funcione a sua TV seja Smart, tá que ela tenha aí acesso à internet ou que você tenha aí, por exemplo um Chromecast instalado aí na sua TV algum equipamento aí que possibilite o acesso à internet na sua TV então, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no controle da sua TV certo, você vai até menu clica em menu aqui em menu, você vai galera até a opção ali ó, de rede tá vendo só clica aí na opção de rede e você vai até a opção configurações de rede aqui galera, em tipo de rede você vai selecionar a opção aqui ó rede sem fio certo, eu vou mostrar pra vocês aqui ó que tem duas opções né tem sem fio e tem com cabo aí você seleciona aí a opção sem fio e você vai verificar qual a conexão que a sua TV está por exemplo, aqui a minha está casa 14 mas eu tenho também a opção aqui de colocar casa 5G que é o mesmo roteador só muda a frequência então, se aqui na TV está casa 14 aqui no celular tem que estar na mesma frequência tá então, eu vou vir aqui no meu celular vou segurar aqui em cima do símbolo do Wi-Fi ou você pode ir em ajustes né e até a opção de Wi-Fi e aqui o meu ó está em casa 14 ó, mesma conexão que está lá na TV então, o primeiro passo é você verificar isso aí tá se a sua TV está na mesma rede e na mesma frequência aí que o seu celular feito isso, você vai rolar aqui a tela do seu celular e vai procurar se o seu celular tem alguma opção aqui tipo Screen Mirror Cast né ou aqui no meu caso aqui ó é Smart View certo então, você vai procurar alguma coisa aqui relacionada a espelhamento caso não tenha aqui você pode ir até Configurações clica aqui na opção Conexões e você vai procurar se tem alguma coisa relacionada aí a espelhamento caso não tenha pessoal é muito simples de saber se o seu celular ele é compatível né com essa tecnologia de espelhamento como que você sabe isso galera é muito simples você entrando aí no próprio YouTube vamos entrar aqui no YouTube você vai observar se no seu celular vai aparecer aqui ó essa telinha aqui ó espelhamento tá vendo se ao entrar no YouTube aparecer essa telinha é porque o seu celular ele é compatível com a sua TV eu vou mostrar pra vocês que o meu celular quando eu rolar aqui a tela olha só já vai aparecer aqui ó a opção Smart View ao clicar aí nessa opção ele vai escanear e já apareceu aqui ó Samsung LED 49 clicando aí já aparece aqui a opção iniciar agora clicando aí lá na TV já começou a aparecer lá pronto foi galera já espelhou aqui se eu abrir aqui por exemplo o meu YouTube eu já consigo aí assistir aos vídeos né lá na minha TV vou girar aqui a tela e eu consigo galera assistir aos vídeos aí em tela cheia ali na TV muitos aplicativos não funcionam tá você vai tentar aí no YouTube vários aplicativos que realmente não funcionam um ou outro pode até funcionar mas não vai pegar o áudio na TV o único aplicativo que realmente funciona eu vou mostrar pra vocês aqui qual é tá na Play Store na Play Store eu vou entrar aqui vou mostrar pra vocês o único aplicativo que funciona que tem um tempo de resposta aí muito bom é esse aplicativo aqui ó é Google Home esse aplicativo aqui da Google pessoal ele realmente ele faz o espelhamento aí de maneira muito top só que tem um problema pessoal pra você usar esse aplicativo você precisa ter aquele Chromecast né precisa ter o Chromecast aí na sua TV tá instalado na sua TV ou você tem uma TV Box por exemplo aí você vai conseguir usar espelhando esse aplicativo aqui que realmente funciona tirando isso galera os outros aplicativos é muito difícil você conseguir espelhar o seu celular na TV usando aplicativos caso o seu celular ele não seja compatível aí pra fazer espelhamento porque que outros aplicativos não funcionam porque se o seu celular não tiver galera essa opção aqui de espelhamento dentro do seu próprio sistema do seu celular né então dificilmente você vai conseguir espelhar usando métodos de aplicativos aí sem que você tenha aí um Chromecast instalado na sua TV ou uma TV Box por exemplo tá pessoal então se você conseguiu espelhar deixa aqui nos comentários se não conseguiu deixa aí também qual foi o problema qual o modelo da sua TV do seu celular que eu vou trazer outro vídeo aqui no canal tá tentando solucionar esse problema pra vocês tá galera então comenta aí inscreva-se no canal se você for novo ou nova por aqui deixa o seu like compartilha o vídeo e nos vemos galera no próximo tutorial próximo vídeo tchau tchau tchau